Fala galera, tudo bem? Estou aqui, o mais novo brinquedo elétrico É o Roller Ele é elétrico do Turf Entendeu? Você pode ouvir música dele Ele tem sistema de LEDs Ele tem LEDs Tem farol, né? Muito legal Vamos lá, vou funcionar ele pra vocês Opa, viu? Interagem aqui, ó Entendeu? Aqui, ó Sistema de LED Liga o farol Liga o farol Sistema de LED Liga, desliga Ele tem aqui também Ele tem aqui também, ó Velocímetro Né? Tem o sistema dele de Que mede quantos quilômetros andamos Temperatura Né? Toda Todas as informações do brinquedo Né? Agora vou mostrar pra vocês ele adando Vamos lá Música 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 O que é isso? 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 É isso aí galera Eu tenho um sistema aqui Que você Você tem que baixar o aplicativo Vou mostrar pra vocês Ele é um aplicativo Você liga ele E ele rotia junto com o seu telefone É isso aí É isso aqui ó Entendeu? Essa musiquinha dele ó Bacana né? Bacana né? O que é isso? É isso aí galera Tô pegando a mãe ainda Tô pegando a mãe ainda Tô aprendendo né? Não é fácil não Ele vem com o jogo de rodinha Ele vem com o jogo de rodinha Que é pra você poder equilibrar né? Mas é muito legal Um ótimo brinquedo Que interessante Olá Olha quem chegou Giovana Eu tirei as rodinhas Espera aí Espera aí que pai E aí